Tá vendo aí nessa imagem agora mais de pertinho, né? São cerca de 70 navios que vão chegar aqui no Porto de Salvador, que vão passar por aqui até o dia 31 de março. É uma temporada que aquece a nossa economia, movimenta pra quem trabalha aqui na região do Porto, no entorno, pra quem trabalha com lembrancinhas, pessoal do Mercado Modelo, quem trabalha com lanche, quem trabalha também na região do Pelourinho. A gente sabe que movimenta a nossa economia porque o turista chega e consome e gasta aqui. Ele quer levar aquela lembrança da capital baiana. Larissa tá aqui pertinho de mim, já tinha percebido isso, pra falar sobre esse assunto, sobre a chegada dos turistas. Ela tá lá com seu sorrisão, esperando os turistas chegarem e desembarcar por aqui, né, Lari? Exatamente, se você quer assistir o Bom Dia Bahia, estamos aqui em frente ao Porto de Salvador porque está prevista a chegada daqui a pouco. Vocês, inclusive, estão conferindo imagens aí da DOCA do MSC Grandiosa. A Grandiosa é um navio recém-construído em 2019, possui capacidade para 6.334 passageiros e uma tripulação de colaboradores. Como você mesmo comentou, até o dia 31 de março, 71 cruzeiros deverão aportar aqui na capital baiana e as embarcações virão dos mais variados lugares. E, com certeza, os baianos solteropolitanos estão esperando já os turistas que vão passar esse período aqui, visitar os nossos pontos turísticos, principais cartões postais, inclusive aqui na região do centro, como Mercado Modelo, tem o elevador Lacerda. O nosso centro histórico Pelourinho, que está todo enfeitado agora para o período de Natal, gera a nossa economia, por isso uma operação é feita pela Prefeitura de Salvador. Estamos aqui no Porto, inclusive, para mostrar isso. O navio não atracou ainda aqui no Porto de Salvador, mas a gente já percebe toda uma organização. Tem ônibus, inclusive, já esperando os turistas para levar para os pontos turísticos, para onde eles desejarem. Tem vans também, desse outro lado aqui. O cinegrafista Carlinhos Silva vai mostrar que a Transalvador já está aqui no local. Alguns cones foram colocados aqui, inclusive, a polícia militar, tudo isso para esperar esses turistas receptivos também, para que eles sintam a nossa energia boa, essa organização, essa segurança para poder visitar a nossa cidade. Só que este não é o primeiro navio de grande porte, né, Silvana, que atracou na capital baiana durante esta temporada. No mês de outubro, o cruzeiro MSC Preciosa atracou aqui no Porto de Salvador também, com a capacidade para mais de 4 mil pessoas. E a Bahia receberá, nesta temporada, aí, 130 operações de cruzeiros e mais de 440 mil turistas. Um momento bom para a nossa capital baiana. Muita gente aqui já nessa organização. E daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes. Ele daqui a pouco vai chegando, a gente vai sentindo aquela energia boa. Já posso entrar? Estou liberada, pronto. Então, Silvana, daqui a pouco vou entrar lá do porto, diretamente para mostrar o navio mais de perto e tentar conversar com esses turistas, para saber o que eles esperam aqui da nossa capital baiana. Então, vou entrar, daqui a pouco eu volto, viu? Um beijo. Combinado, Lari. Ligeira. Isso aí, um beijo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então. É o tempo que o navio vai aportando aqui na capital.